Paulo, qual que é o objetivo do Presidente da República com essa reunião? Eu fico impressionado, Paulo Matias, com o Fachin dizendo que não vai no evento, porque ele é muito imparcial, ele não pode. Aliás, os nossos ministros do Supremo Tribunal Federal são conhecidos pela descrição, eles são tão discretos, eles só falam nos autos, eles nunca participam de eventos, eles não fazem, eles só falam nos autos, são muito discretos, não há nenhuma dúvida quanto à imparcialidade deles, não é verdade? O Fachin e os demais ministros, alguns dos ministros do Supremo Tribunal Federal, estão em uma campanha aberta, aberta, de difamação das instituições brasileiras. É exatamente o oposto do que o Guga está dizendo. Nós temos ministros vindo aos Estados Unidos, com frequência, indo à Europa. Europa, o Barroso, acho que 15, 20 dias atrás, foi chamado, passou uma vergonha internacional, sendo chamado de mentiroso, porque foi pego no flagra mentindo e mentindo, sim, sobre as urnas eletrônicas brasileiras, sobre o processo do voto auditável, eu fui pego no flagra. E tem visita em Harvard, Boston, Massachusetts, entrevistas, todas elas sempre difamando as instituições brasileiras. Só que só tem um problema. Bom, e claro, essa reunião a que você se referiu, e o Guga mencionou aqui também, com funcionários diplomáticos de vários países, só tem um problema. Existe um problema real, e isso é que demonstra, sim, o fato de que o Brasil se tornou uma república de bananas. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles deveriam ser o quê? Qual o papel deles? Guardar a Constituição. E o que diz a Constituição a respeito de relações internacionais? O artigo 84 compete privativamente ao presidente da república, privativamente, aquilo que só cabe àquela pessoa. é privado a ela. Privativamente, ao presidente da república, inciso 7, manter relações com estados estrangeiros. Só cabe ao presidente da república. Não cabe a Rodrigo Pacheco, presidente de Câmara. Não cabe a ninguém. Só o presidente da república pode liderar as relações internacionais do Brasil. Só o presidente da república pode fazer o que ele está fazendo agora. E o que ele está fazendo? A reunião não é simplesmente para mostrar a discussão que existe no país, que esses ministros fingem que não existe. E eu já falei, mais da metade dos brasileiros confiam um pouco, não confiam no nosso sistema eleitoral. Isso é uma realidade. Não adianta empurrar para debaixo da peneira. Não adianta fingir que não existe. O presidente está mostrando a discussão que existe dentro do país para os representantes de embaixada. Isso não é república de banana. República de banana é quando acontece o oposto. Agora, quer coisa mais institucional do que um convite aos representantes do judiciário que cuidam do processo? Ora, se prezassem pela transparência, poderiam muito bem. O presidente poderia fazer uma apresentação que eles não concordam. Eles poderiam lá, já que foram convidados, poderiam sentar e fazer o contraponto. Falaram, não, olha, isso que o presidente falou não é verdade por isso. Está aqui a explicação técnica daquilo. Está aqui, etc, etc. E mostrar que o Brasil tem instituições que funcionam com divergência e é assim que funciona. Mas não. Como o discurso é sempre o seguinte. Sempre que são confrontados com os fatos, os covardes fogem. Seja em audiência no Senado, seja quando são interpelados aqui no exterior, onde eles não contam com jagunços para botar na cadeia quem os interpela, seja em reuniões. Ok, Paulinho. Onde eles são convidados. Eles tentam constantemente moldar a sua mente, sugerindo aquilo que eles mesmos julgam serem as melhores ideias para você, influenciando a sua forma de vestir, as suas opiniões, tentando te controlar a todo custo, na esfera da cultura, da política e da economia, onde quer que eu e você estejamos vendo, lendo ou ouvindo. E hoje, o que se vê na velha imprensa são ativistas disfarçados de jornalistas. A realização deste exame. Mas existe uma maneira de combater e evitar isso, deixando de ser massa de manobra e nunca mais ser manipulado. O jornalismo profissional como conhecemos morreu. O motivo? A maior referência de jornalismo no mundo ocidental caiu. E o que está acontecendo na mídia brasileira nada mais é do que um reflexo da mídia da América. O jornalismo profissional morreu. O jornalismo profissional é uma porcaria. O jornalismo profissional não presta mais. O jornalismo profissional virou uma máquina de militância de esquerda. O jornalismo profissional não presta mais.